Josué capítulo 24 versículo 15 diz Porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor Escolhei hoje a quem servais Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do rio Ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor Durante toda a minha infância, adolescência até a minha idade de agora Algumas igrejas onde a gente vai o culto termina exatamente assim Eu e a minha casa serviremos ao Senhor E todo mundo quando fala isso fala com um sorriso Porque é bonito de se dizer Eu e a minha casa serviremos ao Senhor É uma decisão unilateral importante Mas ao passo que ela é unilateral ela envolve família Ele diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor É alguém que toma uma decisão mediante uma realidade Quando Josué diz isso ele está tomando uma decisão Mediante uma realidade de pessoas que não estavam acompanhando ele Naquilo que ele estava fazendo Eu sempre digo que ao passo que a gente fala feliz Josué falou se babando de raiva Ele diz Se vos parece mal servir ao Senhor Ele está sendo sarcástico Ele diz se vos parece mal servir ao Senhor E se você ler a Bíblia No capítulo 24 você vai ver todo o resumo Do êxodo do povo de Israel Que estava preso Então ele está dizendo Se vos parece mal servir ao Deus que tirou vocês do exílio Se vos parece mal servir ao Deus que abriu o mar vermelho Que fez a água brotar da rocha A coluna de fogo A nuvem de fumaça Se vos parece mal Ou seja Há um sarcasmo evidente Na fala dele Deus toma a boca de Josué E ele traz a memória do povo Tudo aquilo que Deus havia feito E ele apresenta essa realidade Ele diz Olha Escolham hoje a quem vocês vão servir Se o Deus os pais de vocês E isso me pegou Ele está dizendo uma coisa Vocês viram Que a forma que os pais de vocês fizeram Deu errado A Bíblia diz que os pais Dessa geração que estava na terra prometida Que emana leite e mel Foram aqueles que ouviram desde criança Os pais dizendo Um dia Nós vamos chegar no lugar Onde a nossa vida vai ser perfeita Sabe Quem apontou o caminho Não chegou lá Quem apontou o endereço Não chegou Aqueles pais foram proibidos por Deus E eles não entraram E aí o povo que entrou Foram os filhos E os filhos chegaram na terra prometida E na terra prometida Eles estão reproduzindo Eles estão reproduzindo os mesmos atos Dos pais que ficaram pra trás Algum tempo atrás Eu estava Ministrando numa cidade E um menino me procurou no final E eu me lembro que Deus havia Liberado uma palavra Sobre a vida dele Dizendo que Havia um futuro Brilhante pra ele Que ele seria um ministro da palavra Que ele seria um grande homem de Deus E eu me lembro que um dia Ele chorou muito Ouvindo aquela palavra Mas quando terminou o culto Ele me chamou Chorando na frente do púlpito Na hora do apelo Ele olhou pra mim E fez Dave Vem cá Chorando muito E eu cheguei pra ele E disse O que foi filho? Ele disse Tudo que Deus falou comigo É muito lindo Mas eu já vi Dando errado Com o meu pai As palavras Que Deus falou comigo Deus já falou Com o meu pai Mas meu pai Me abandonou Quando eu tinha Três anos E morreu de AIDS Ele disse Eu tenho muito medo De ser aquilo Que o meu pai foi E não ter Essas palavras Sendo cumpridas Na minha vida E essa é A realidade De muita gente Pessoas que ficam Presas nos legados Negativos De dentro De casa Pessoas que os pais Se divorciaram E parece que se casam Pra se divorciar Filhos que foram Maltratados Até mesmo Espancados Pelos pais E choraram muito E hoje Fazem a mesma coisa Com seus filhos É Pessoas que não conseguem Se desvinciar Dos legados Negativos Não conseguem Largar a mochila Das pedras pesadas E tomar sobre si O jugo leve De Jesus Algo que gera Uma nova história Esse povo Chegou na terra prometida E eles são A cópia De um povo Que não entrou Na terra prometida Sabe uma vez Eu ouvi dizendo De um jogador De futebol muito rico Que era traficante De drogas No Rio de Janeiro E alguém disse Pastor ele é milionário Jogador de futebol Ele saiu Da favela E eu disse Ele saiu Da favela Mas a favela Não saiu dele Tem pessoas Que saem Da miséria Mas a miséria Nunca sai deles Tem pessoas Que saem De um lar Corrompido Mas a corrupção Nunca sai Da vida delas São pessoas Que não conseguem Se desgarrar Se desvinciliar Abandonar Quebrar As palavras De maldição Pessoas Que vivem Debaixo De palavras De maldição Como burro Desprezível Imprestável E vivem Com isso A vida inteira Para que um dia Da vida Na esquina Da vida Ele diga Eu sou assim Porque quem veio Antes de mim Foi igual Eu não sei Como você foi criado Mas durante muito tempo Eu vivi dentro De um lar Onde havia Uma Desestabilidade Até Jesus Transformar Nós vivemos Um tempo difícil Dentro da minha casa Onde meu pai Não servia a Deus E a minha mãe Lutava em oração Pelo meu pai Mas isso tudo Era muito conturbado Dentro de casa Meu pai era irado Era um homem Difícil de lidar Não aceitava Opinião de ninguém Tratava todo mundo Diferente Nós não tínhamos Uma casa Onde nós poderíamos Chamar de lar E hoje eu falo disso Sem nenhum maior problema Porque foi curado Mas hoje eu sou casado Já faz sete anos Meu filho acabou de nascer E eu me lembro Que antes de me casar Minha mãe olhou pra mim E disse Filho Como é que você quer Que seja o seu casamento E eu disse Mãe Como assim E ela disse Você quer que seja um céu Ou um inferno E eu disse Um céu E ela disse pra mim Então escolha Escolha Se você quer que a sua vida Seja um céu Escolha Quando Josué Quando Josué Será um inferno Será um inferno Será feliz Será feliz Se dentro da sua casa Um lar fracassou Deus dará um inferno Deus dará um inferno Porque a gente Porque a gente precisa escolher Provérbio 16 Eu ia dizer pra mim Que você cria Que você cria algo novo E de uma cruz Eu e a minha casa Serviremos o Senhor Que venceu a cruz Deus dará um inferno Deus dará um inferno